Olá gente, aqui é o Daniel da dupla Daniel e Samuel e nós também estamos aqui no programa No Braço da Viola com a dupla Tiago Lopes e Mateus grande abraço aí pra todos vocês da dupla Daniel e Samuel vamos lá meninos, estamos juntos! Foi ele quem criou o céu, a terra e o mar depois assentou no seu trono para descansar e de repente ele disse, falta alguma coisa então pegou o barro e fez o homem para o adorar e quando ele olhou pro homem sentiu tanto amor e disse, essa é minha obra de maior valor pedaço de barro, um fanisco de terra molhada mas esse barro é semelhança do seu friador mas o homem esqueceu do amor do seu Deus e acabou caindo ferindo ao meu sentimento de quem tanto amou mas esse Deus o perdoou e o homem me abraçou com seu amor infindo e outra vez lá no Calvário o barro teve seu valor simplesmente barro mas é desse barro que ele faz um vaso e esse vaso ele usa como bem quiser usar simplesmente homem mas é nesse homem que ele ainda mora e esse homem é um filho que com ele vai morar um vaso que ainda presta um barro que ainda resta Deus irá lhe transformar em vaso de valor e ele apaga seu passado elimina seus pecados e do barro amassado faz um vaso de valor mas o homem esqueceu do amor do seu Deus e acabou caindo acabou caindo ferindo ao meu sentimento de quem tanto amou mas esse Deus o perdoou e o homem me abraçou com seu amor infindo e outra vez lá no Calvário o barro teve seu valor simplesmente barro mas é desse barro que ele faz um vaso e esse vaso ele usa como bem quiser usar simplesmente homem mas é nesse homem que ele ainda mora e esse homem é um filho que com ele vai morar um vaso que ainda presta um barro que ainda resta Deus irá lhe transformar em vaso de valor e ele apaga seu passado elimina seus pecados e do barro amassado faz um vaso de valor ele apaga seu passado elimina seus pecados e do barro amassado faz um vaso de valor de valor de valor é minha gente aí vocês acompanharam aí então informações importantíssima é sobre o estado de saúde do nosso irmão cantor Samuel Santos vocês também ouviram aí o recadinho do irmão dele do Daniel Santos mandando um alô para todos vocês um abraço é e eu quero aqui Matheus é agradecer muito Daniel e Samuel pelo carinho pela humildade de vocês quando eu falo Matheus que o cara é poeta eu não tô enganado é as canções que Daniel e Samuel cantam não é apenas uma canção é uma mensagem é que levanta aqueles que estão caído leva esperança para as pessoas então eu quero com certeza Daniel e Samuel vão ver ou estão vendo esse vídeo eu quero agradecer vocês aqui em nome da dupla Tiago Lopes e Matheus dizer a vocês muito obrigado pelo carinho pela atenção de vocês a toda sua equipe a sua a sua o pessoal que trabalha no escritório né que que organizam as coisas para Daniel e Samuel que Deus abençoe toda a equipe de vocês e que vocês continuem cada vez mais fazendo muito sucesso e a gente vai continuar aqui Matheus rodando vamos continuar Daniel e Samuel é daqui um pouquinho nosso irmão é Samuel Santos vai tá já recuperado conseguindo é fazer participações fazer vídeos e também ele falou que vai enviar pra gente aqui né e a gente vai receber sempre com muito carinho né e enquanto isso a gente vai vai trabalhando vai vai rodando as suas canções aqui porque o povo tá pedindo e o povo tem certeza que tá em casa Matheus vibrando alegre feliz é com a participação aqui dos nossos amigos companheiro Daniel e Samuel Daniel e Samuel Deus abençoe é também o filho do cantor Daniel Santos o Maicon Lima também que mandou o seu alô pra gente aqui né e nós rodamos a canção dele que ele cantou com seu pai também fantástico pessoal comentou demais aqui pessoal comentou muito aqui sobre a tua canção viu te parabenizou enfim família do Daniel e Samuel maravilhoso viu foi vocês terem nos dado essa honra de nós poder estar aqui falando sobre os trabalhos de vocês aqui e vão continuar tem muito mais pela frente aí então nos próximos programas nós vamos tocar muito clipe agora aqui de Daniel e Samuel e Maicon Lima valeu gente